A primeira etapa de capacitação para a utilização dos equipamentos e dos procedimentos de terapia ECMO envolveu cerca de 30 profissionais de saúde do Hospital Carlos Fernando Malzoni. O processo é complexo, mas a grosso modo o equipamento funciona como se fosse um pulmão e um coração artificiais. O biólogo especialista e instrutor de ECMO, na sigla em inglês, explica como funciona esta terapia alternativa. A ECMO, para quem não conhece, é uma terapia de substituição do coração e ou pulmão. Então, sempre que o coração não consegue realizar a sua função, ela é uma das terapias coadjuvantes que vai ajudar no tratamento do paciente, tanto na parte pulmonar como na parte cardíaca. Geralmente, na parte pulmonar, ela vai estar na modalidade veno-venosa, que vai assistir o pulmão, e na parte onde vai assistir o coração, ela está na modalidade veno-arterial. Sempre lembrando que a ECMO é uma terapia como uma ponte, um destino para esse paciente, ou até uma ponte para a recuperação também desse paciente. Ela não é curativa, mas ela é mais uma terapia coadjuvante que vai dar ao paciente uma chance maior de vida. E ela é muito usada, comumente, em grandes centros, e ela é usada para essa substituição efetiva momentânea do coração e ou pulmão. A ECMO é indicada para o tratamento de suporte de diversas situações, nas quais os pacientes não respondem às medidas dos protocolos de atendimento. A ECMO, como a própria sigla diz, esta corpórea, o Membro Oxygenator, é uma terapia de oxigenação através de uma membrana, esta corpórea. Então, esta membrana aqui, ela faz a função do pulmão, enquanto esta outra parte aqui, que vai fazer a rotação aqui no sistema, faria, então, a função do coração. Quando ela é instalada para a parte pulmonar, o que acontece? Aqui faz a função do pulmão e esta parte aqui fica somente para impulsionar o sangue e esse sangue vai voltar para o paciente já arterializado. Essa é a função dela. Quem vai se beneficiar desse método? Pacientes que são acometidos de hipoxemia refratária, ou seja, que tenha algum comprometimento pulmonar, como no caso do COVID, no caso de uma pneumonia grave, uma SARA, esses pacientes vão ser beneficiados na modalidade veno-venosa. Pacientes que sofreram infarto e muitas vezes perderam, por um momento, a capacidade de entrar em uma insuficiência cardíaca não sustentada com drogas, com medicamentos, também podem se beneficiar da terapia, pois essa máquina também faz a substituição da função cardíaca, dependendo da modalidade com que ela está instalada. Então, são pacientes que sofreram algum acometimento da função cardiológica ou da função pulmonar. São os pacientes que vão se beneficiar da terapia do ECMO. A ECMO não chega a ser uma novidade, mas vem ganhando espaço nos centros de terapia intensiva dos principais hospitais do país, principalmente neste período de pandemia. O ator Paulo Gustavo, por exemplo, que morreu por COVID-19, foi tratado com o auxílio da ECMO. A morte do ator mostra que a terapia não representa a cura definitiva, mas sim uma nova chance de sobrevivência. A terapia do ECMO é bastante importante, ela vai dar ao paciente mais uma chance, mais uma sobrevida. Lógico que nós sabemos que o paciente sem o ECMO, esses pacientes iriam a óbito, e o ECMO vai dar uma nova chance de vida a esse paciente. É bastante importante, porque a cada dia as tecnologias vão aumentando, como a gente vai estar vendo aqui, algumas tecnologias que nós temos apresentando hoje aqui. E essas tecnologias vão possibilitando terapias outras, que vai dando às pessoas uma maior sobrevida, e uma chance maior de sair com doenças graves, como a COVID, e outros comprometimentos cardíacos, que tem também, cujo qual a terapia atende em sua capacidade. O Hospital Carlos Fernando Malzoni está fazendo a coisa certa. O primeiro passo é deixar a equipe bem afinada para futuras tomadas de decisões, para só depois planejar a compra do equipamento. Ele vai ter um suporte maior, um suporte maior para dar para os seus pacientes. Lógico que a mortalidade vai estar muito relacionada à responsabilidade que o Hospital de Matão está tendo aqui. O Hospital de Matão, hoje, nós estamos aqui, a minha empresa, Smart Perfusion e a Coração Perfusão, que são duas empresas que se uniram para trazer cursos como esse daqui de capacitação de equipe multidisciplinar. Então, a equipe aqui do Hospital de Matão está fazendo hoje a capacitação da equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar ainda passará por um outro treinamento, que é um curso mais avançado que esse, de uma equipe especializada chamada ELSO, que é quem credencia esses hospitais e esses grupos pelo mundo. e depois eles vão começar a desenvolver aqui a terapia do ECMO. Então, a mortalidade dos pacientes não vai estar relacionada diretamente ao emprego da terapia, e sim a seguridade que essa equipe vai dar com a responsabilidade do treinamento. O treinamento é igual ao sucesso da terapia. Essa é a verdade. Não adianta eu ter excelente tecnologia e não ter uma equipe treinada. E o Hospital de Matão está começando com esse diferencial aí, o Hospital Carlos Manzoni está começando com esse diferencial, que está capacitando hoje uma turma de 30 alunos aí, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área, que estarão trabalhando com o ECMO aqui na cidade e formando esse time, o ECMO Team, para atender os pacientes aqui em Matão. Agora, conversar com o Dr. Flávio, chefe da UTI aqui de Matão, que também está participando junto com todos os profissionais, né, dessa capacitação da ECMO. Seu sonho de consumo, né, Dr.? O senhor está me dizendo, né? Exatamente, Esteves. Hoje é um dia importante para nós, né, estamos dando um primeiro passo num sonho que já havia se iniciado há algum tempo, né, e que se aflorou com certeza agora na pandemia do Covid, esses dois, um ano e meio, dois anos, vamos dizer assim, né, desde que a pandemia foi deflagrada. E a ECMO consiste numa estratégia de suporte artificial de vida, utilizada em casos onde existe uma falência pulmonar e ou circulatórias associadas, né, ou seja, condições existentes em pacientes críticos, né, e nessa pandemia do Covid, a ECMO foi usada como uma terapia de resgate, né, proporcionando para aqueles pacientes que não respondessem a terapia ou tratamento habitual uma outra chance, né, claro que não é um método que atende todos os pacientes, é uma terapia que precisa obedecer critérios bem rigorosos, né, não são todos os pacientes com Covid ou com outros tipos de falência circulatória ou pulmonar que vão ter benefícios, né, mas quando devidamente empregada, a ECMO salva vidas. Então, é um sonho que a gente está iniciando hoje e pensamos que em um futuro breve a gente pode estar oferecendo essa técnica aos usuários do Hospital Carlos Fernando Malzoni.